Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. E queremos que você venha conosco conhecer um pouco mais da palavra, estudá-la conosco e ver como o nosso Deus é tão maravilhoso. Ele não nos deixa confundidos e nem que o inimigo triunfe sobre nós. O Senhor nos mostra o presente, Ele nos revela o passado e Ele nos mostra o futuro. Sim, no futuro sabemos que Jesus há de voltar e está muito perto a sua vinda. Por isso fizemos essa série de programas para você, estar preparado. Sim, este é o tema do nosso programa de hoje, estar preparado para a volta do Senhor. Como que a gente se prepara? O que temos de fazer? Arrumar uma mala? O que vamos colocar nesta mala? O que precisamos fazer para estar preparados para a volta de Jesus? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo lhe falar. O programa Os Gideões já começou. Muito bem. A palavra de Deus é muito coerente. O nosso Deus é muito sábio. E a sua palavra nos diz que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Portanto, é preciso ler a palavra de Deus, é preciso estudá-la, é preciso guardá-la e é preciso vivê-la. Para que nós possamos ter uma vida bonita, uma vida que agrada a Deus, uma vida alinhada com os céus. Uma vida sem culpa, uma vida sem ansiedade, uma vida cada dia sendo renovada no Senhor. A nossa esperança e a nossa alegria. É a nossa esperança. A esperança cristã é estar pronto para a vinda do Senhor. É estar pronto para aquele dia glorioso quando ouvirmos o som de uma trombeta, o som de um chofá. O chofá que o arcanjo vai dar a ordem para ser tocado. O chofá que vai reunir dos quatro cantos da terra os remidos do Senhor. Ai, que dia glorioso. Ai, eu não sei se a gente vai subir gritando aleluia, glória a Deus, Jesus, eu te amo, maravilhoso Senhor. Não sei qual será o grito do nosso coração, mas será um dia glorioso, um dia maravilhoso. E o Senhor nos fala como devemos estar prontos para este dia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, vamos ler do 45 ao 51, no sermão profético de Jesus. Ele diz assim, Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Vamos parar aqui um pouquinho. Aqui diz, Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Estas duas qualidades, estes dois atributos, essas duas facetas do caráter do cristão, estarão naqueles que hão de subir, estarão preparados para a vinda do Senhor. A fidelidade e a prudência. Qual é o servo fiel e prudente? A quem o Senhor confiou os seus conservos. Sabe qual foi a maior riqueza que Deus confiou a você? Pessoas. Isso mesmo. Pessoas. Nós somos responsáveis pelas pessoas do mundo inteiro, sabia? Como assim? Eu vivo aqui na minha cidade, eu vivo aqui no meu bairro, nem conheço todas as pessoas do meu bairro, nem conheço todas as pessoas da minha cidade. Como eu sou responsável pelas pessoas do mundo inteiro? O nosso testemunho, a nossa vida, ultrapassa o nosso bairro, ultrapassa a nossa cidade, ultrapassa o nosso país. Talvez você pense que não, mas tem tantas pessoas olhando para você. Tem tantas pessoas olhando o seu testemunho, como você vive, como você trata a sua família, como você trata a sua esposa. Você, mulher, como trata o seu marido. Vocês, pais, como tratam os filhos. Vocês, filhos, como tratam seus pais ou como tratam seus irmãos. As pessoas estão nos olhando, estão nos observando, como é importante a gente saber da nossa responsabilidade. Jesus está dizendo nessa parábola que bem-aventurado é aquele servo a quem o seu Senhor achar fazendo assim. Como? Dando aos seus conservos o sustento a seu tempo. O sustento. O sustento é aquilo que nos alimenta. É a comida, é a água. A gente não come o dia inteiro, igual galinha de granja, não é verdade? A gente tem os momentos de se alimentar. A gente tem os momentos de um alimento mais leve, de um alimento mais forte durante o dia. E esse alimento, espiritualmente falando, está nas Escrituras, está na nossa vida de oração, está na nossa adoração ao Senhor e está no nosso testemunho para com as pessoas. Assim nós nos alimentamos, mas também assim nós alimentamos as pessoas que estão ao nosso redor. Os pais são responsáveis por seus filhos. É você, pai, é você, mãe, que vai levar o seu filho a Cristo. Às vezes você pensa, ah, eu vou levar meu filho à igreja, porque lá a igreja vai levá-lo a Cristo. Não, a Escritura nos diz que os pais levavam seus filhos a Jesus e Ele os abençoava. Os pais levam os filhos a Jesus. A minha conversão aos 13 anos foi pelo testemunho do meu pai. Foi através do meu pai, biológico, meu pai, que eu tive a minha experiência com o Pai Celestial. E aos nossos filhos, nós os levamos a Cristo. Aos nossos filhos, nós falamos de Jesus e os levamos a uma decisão com o Senhor. Eu me lembro de uma irmã, a Marta Anderson, que foi até atriz aí na TV algum tempo atrás. A Marta com seu filho Albert. O menino já tinha 13 anos quando ela se converteu e ela se converteu verdadeiramente. Foi algo sobrenatural na vida dela, uma cura de um câncer muito invasivo, muito terrível, que mutilou seu rosto. Ela então, sabendo da importância da salvação, ela disse para o seu filho, você vai aceitar Jesus agora. E pegou o chinelo e disse, você aceita Jesus, se não aceitar, você vai apanhar. Até você aceitar Jesus, porque eu quero que você vai para o céu comigo. Você pode dizer, puxa, que isso? Ela estava exatamente compreendendo que os pais vão levar os seus filhos a Cristo. Claro que a gente não vai pegar o chinelo, nem o chicote, nem uma vara, não vamos forçar. Mas nós vamos trazer a nossa experiência, a nossa vida, o nosso conhecimento de Cristo para os nossos filhos. Quem é o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes sustento ao seu tempo? O texto continua dizendo, mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu Senhor, demora-se e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Bem, aquele que está preparado, o Senhor vai dizer para ele, ó, bem está, servo bom e fiel. Mas aquele que começar a se embriagar. Há muitos crentes, muitos cristãos que dizem, não, a Bíblia não proíbe beber. A Bíblia fala de vinho, não proíbe beber, proíbe só embriagar-se. Olha, tem pessoas que tomam uma dosezinha pequena de álcool, de bebida alcoólica, e elas já estão totalmente tomadas. E elas entram num processo de alcoolismo. Há outras pessoas que são mais resistentes, podem tomar um pouco mais sem alterar muito o seu comportamento, mas você não sabe como é o seu filho. Você não sabe como é o seu futuro genro, como a sua filha, sua esposa, seu marido. Então a bebida deve ser tirada completamente da vida do cristão. No Antigo Testamento, o sacerdote, ele não poderia beber bebida alcoólica enquanto estivesse em serviço. Assim como o motorista, de táxi, de ônibus ou do seu carro particular, não pode beber estando em serviço, estando ao volante. Nós, cristãos, estamos no volante da vida, estamos em serviço ao Senhor 24 horas. Não tem um momento que a gente diz, agora eu deixo de ser cristão, agora eu posso beber. Não, não tem esse momento. Se somos cristãos, 24 horas. E aqui a palavra diz, que aquele servo que disse, ah, meu Senhor demora a vir, tá demorando demais. Já nossos avós, nossos pais falavam que ele ia chegar, não chegou ainda. E começar a beber e começar a espancar os seus conservos, a ferir as pessoas, a maltratar as pessoas ao seu redor. Então virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera. E a sorte dele, ou o futuro dele, não será com os remidos, mesmo que conheça a palavra. Mas será com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. E você, tá preparado? Como você tem vivido, tem dado testemunho da sua fé? Você tem tido uma vida como cristão, verdadeiramente? Não se iluda, Jesus disse isso. Ele diz que o servo que foi achado fiel e prudente, ele vai receber recompensa e vai com o Senhor. Mas aquele que começar a fazer as coisas erradas, terá sorte com os hipócritas. Vamos orar? Feche seus olhos, couve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, como eu preciso de Ti. Como eu preciso do Teu perdão, do Teu amor, do Teu ensino, da Tua palavra. Como eu preciso de Ti, Senhor. Por isto, nesta hora, eu abro o meu coração. Eu Te peço que o Senhor passe em revista a minha vida. Vê se há em mim alguma coisa que não Te agrada. Alguma coisa que eu esteja fazendo que não agrada ao Senhor. E perdoa-me, e lava-me, e limpa-me, e enche-me do Teu Espírito Santo. E capacita-me, Senhor, para que eu possa estar na Tua presença, fazendo a Tua vontade, alegrando o Teu coração. Eu quero estar preparado para aquele dia glorioso. Recebe-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. Dá-me certeza de salvação. Eu me entrego a Ti, para ser Teu em todo o tempo, hoje e eternamente. Amém. Amém. Graças a Deus. É isso aí. Quando nós oramos, Deus ouve. Quando nós oramos, Deus responde. Ele nos lava. Ele nos limpa. Ele dá uma página nova, em branco, para escrevermos a nossa vida. Escreva bonito. Sendo fiel ao Senhor. E te convido a estar conosco em nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando a Palavra de Deus. Não se esqueça de conhecer mais o Ministério 24 Horas Diante do Senhor. Acesse o nosso site, entre em nossas redes sociais, seja também um Gideão da oração, um Gideão da adoração, ou um Gideão mirim, se você é criança. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.